Por que eu votei contra a lei do piso salarial da enfermagem? E por que essa lei é ruim tanto para os enfermeiros como para quem é atendido pela enfermagem? Ninguém tem dúvida de que a enfermagem, os enfermeiros e as enfermeiras são fundamentais para a saúde brasileira e exerceram sim papéis de heróis nessa pandemia. Dito isso, devem ser valorizados sim, agora dentro da realidade de cada município e de cada estado. Na minha concepção, e é por isso que eu votei contra a lei do piso salarial, cada município e cada estado deve, de acordo com a sua realidade econômica, estabelecer o seu piso salarial. Isso porque São Paulo tem uma realidade muito diferente do Tocantins, que tem uma realidade muito diferente do Rio, que tem uma realidade muito diferente do Amapá. Eu sou contra o piso salarial nacional para qualquer categoria, não é só para enfermeiro, mas qualquer categoria. Para vocês terem uma ideia, e o que está sendo proposto é de R$ 4.750, um aumento de 58% em média. Eu conversava semana passada com prefeitos de cidades de 5 mil, 15 mil, 20 mil habitantes, municípios mais pobres principalmente, não só que tem poucos habitantes, mas que também são mais pobres. Esses municípios, sabe o que eles vão fazer com os enfermeiros? Eles vão ser demitidos, porque a prefeitura simplesmente não tem condição de pagar o salário desses enfermeiros. E na ponta, o que isso vai gerar? Mais pobres não vão ter acesso à saúde. Hoje já tem uma dificuldade gigantesca para o mais pobre ter acesso à saúde. Demitindo o enfermeiro na cidade mais pobre vai ficar pior ainda, ele vai ficar sem atendimento, ou vai ter que ir 20, 40, 60, 100, 200 quilômetros para encontrar um enfermeiro mais próximo para fazer esse atendimento. Hoje você tem, e aliás, as esquerdas falam tanto dos sindicatos, os sindicatos que deveriam fazer acordos e convenções coletivas para estabelecer pisos salariais, esses nas suas regiões deveriam fazer as negociações com os empregadores ou com o sindicato dos empregadores. Não Brasília decidir nacionalmente qual é o salário de todo mundo. A gente está num país muito grande e muito desigual, não tem como a gente tratar a capital, São Paulo, pode não ter problema de pagar esse piso salarial. Aliás, boa parte dos municípios de São Paulo, não todos, mas boa parte pode até ter condição de pagar esse piso salarial. Mas em outros estados, os enfermeiros simplesmente vão ser demitidos. Isso no final das contas é ruim para os enfermeiros que vão ser demitidos, ruim para a população que vai ficar sem o atendimento e ruim também para a própria economia. Aumento de salário não vem de lei, gente. Aumento de salário vem de crescimento econômico. Quando tem crescimento econômico, todo mundo pode ter aumento de salário. Aí você pode falar, pô, Kim, mas já tem salários astronômicos aí no Ministério Público, no Judiciário, você mesmo como deputado tem um alto salário. Pois bem, eu mesmo propus corte no meu próprio salário, eu mesmo faço doação do meu próprio salário, eu mesmo propus corte nos salários e nos penduricalhos do Ministério Público e no Judiciário. Para isso que deveria haver pressão. Aí sobraria recurso para a gente auxiliar as categorias que estão trabalhando na base, que estão trabalhando na ponta, que estão trabalhando nos municípios. Quanto mais a gente cortar os gastos com os servidores públicos federais, que são aqueles que mais ganham, e poder reverter esse dinheiro nos servidores públicos municipais, que são aqueles que têm os menores salários, aí sim a gente vai ter uma valorização do serviço público, uma valorização de quem realmente está na ponta atendendo o cidadão. Fora isso, gente, é um resumo da minha posição. Primeiro, não dá para fazer um piso nacional com realidades econômicas locais tão diferentes, para qualquer categoria, não só para enfermeiros. Segundo, as prefeituras, as santas casas que hoje contratam enfermeiros abaixo desse piso vão demití-los, porque não tem dinheiro para contratar por maiores salários. E terceiro, a população que era atendida nesses estabelecimentos vai ficar desassistida, vai ficar sem direito, sem acesso à saúde. A gente vai aumentar ainda mais a desigualdade de acesso à saúde entre os mais pobres e os mais ricos. Daí o meu voto contrário a SPL. E aí, eu escutei muito, tem muita mensagem dizendo não se reelege mais, não se reelege mais. Gente, o meu mandato, ele não é um fim em si mesmo, tá? O meu mandato é para defender as minhas convicções, aquilo que eu acredito que é melhor para o país. Se for para eu votar de acordo com a classe que me pressiona, de acordo com o que a maioria pensa, não, eu voto de acordo com as convicções dos meus eleitores, que são as convicções, as minhas convicções, e que me levaram a ter esse mandato. Se na próxima eleição eu disputar e eu não representar mais uma parcela significativa da população para ter um mandato, eu não vou ter um mandato. E não tem problema nenhum nisso, né? Não tem problema nenhum nisso. Winston Churchill, um político mais importante da história do mundo, ele perdeu a eleição depois de vencer a Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu a eleição e disse, olha, a população entendeu que eu seria um bom líder para tempos de guerra, mas que eu não seria um bom líder para tempos de paz. Eu entenderia completamente se perdesse a eleição e seguiria a minha vida normalmente trabalhando fora da política ou mesmo auxiliando políticos ou a política de alguma maneira trabalhando no setor privado. Então, fazer ameaças também de, ah, você não vai mais se reeleger, isso não me assusta. Isso não me assusta porque eu não dependo do meu mandato para viver, né? Pelo contrário, eu poderia estar ganhando mais fora do mandato. Mas enfim, esse é o meu posicionamento. Queria deixar com muita clareza para vocês que não é um inimigo da enfermagem, um cara que quer o mal da enfermagem. Isso é você colocar um jogo de vilão e herói que não existe, tá? Não existe, né? Na minha avaliação, muitos municípios vão perder atendimento à saúde graças a uma lei que, sim, foi votada de maneira apressada e, na minha visão, com muitos discursos populistas de muitos deputados que nos bastidores sabem que a lei é inaplicável e vai acabar com a saúde de muitos municípios. Tchau!